Oi, 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 vamo começando devagarzinho, hein? Sequência embrasada do Cabeça dos Predinhos, valeu? Essa sequência é a mais embrasada que eu já fiz até hoje, vou confessar. Várias produções minhas, várias de uns amigos, várias conexão minhas com uns amigos também, valeu? Começando do jeito certo, já vamo começar relembrando, hoje é só dançante pras mulheres, valeu? Antes de mais nada, eu quero convocar geral, valeu? Sexta-feira na Vem que Tem, tem baile do Cabeça dos Predinhos, várias atrações confirmadas, valeu? Vai ter MC Bala, G do PCB, Cabeça em DG, meu amor, Gabriel Prat, 2N do TB, JV de Vila Velha, o pau vai quebrar, valeu? Estrutura jamais vista na Vem que Tem, o bagulho vai ficar de verdade, tá geral convocado! Rapaziada se amar, vê elas descendo no baile, e elas se amarram quando eu chego que elas sabem que vai dançar até eu acabar de tocar. Por aqui Cabeça dos Predinhos... As novinhas, as novinhas gostam de cê tá pilada, gosta de cê tá pilada, gosta de cê tá pilada, gosta de cê tá pilada Faz o seguinte, bebinha Que tão novinha Que canavara, movada Senta na vara Que canavara Que canavara Que canavara Que canavara Que canavara Com a vinha de fila velha, pode vir, chegou sua hora, olhadinha de vitória Faz o seguinte mulher olha só, bota a mão no joelho Vai joga, vai joga, vai joga, mão no joelho, vai joga, vai cabocedo e se manda pistola Mão no joelho, vai joga, vai joga, vai joga, mão no joelho, vai joga, vai cabocedo e se manda pistola Ela vai descendo cabocedo, ela vem batendo Ela vai descendo cabocedo, ela vem batendo Ela veio da cidade pique cinderela, foi mapeou aqui no baile de favela Dropbox no spread, cabeça vai mandar pra ela Ó pedido, ó pedido, vem moleque, faz o seguinte mulher Zeta, 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 zeta Zeta no pau por favor, zeta no pau por favor Zeta, 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 zeta no pau por favor Zeta, 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 zeta Vai, desfrega a bunda na piroca Vem, eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada Bota a mão, joelho, faz a posição E fica de quatro safada Vai, desfrega a bunda na piroca Vem, eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada Bota a mão, joelho, faz a posição E fica de quatro safada Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Farmacete, frente, 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 frente Farmacete, farmacete, farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando Farmacete maneiro o meu cacete Joga pro alvo Joga pro alvo Vai, novinha tu senta De ladinho, vou na piroca Vou descer mostrando a chota 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 Vou sentando, vou de quatro de ladinho Vou na piroca Vou sentando, vou de quatro de ladinho Vou na piroca O DJ, cabeça te fode tomando uiz Tu vai sentar na piroca Hoje Eu gosto que machuca Eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda Fazendo o meu cu de chota O barulhinho do amor Só para quando tu gosta Soca, 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 soca Dá tapa na minha bunda Fazendo o meu cu de chota Soca, 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 soca Soca, soca Na cama sou tua puta De jeitinho que tu gosta Você fica peladinha E nós faz a festa Pegando lá na teta Soca, 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 soca Soca, 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 soca Toca, soca, soca, soca Quanto, quanto o DJ tá tocando Faz a posição Quando o GEN tá tocando Ela faz a posição Vai, joga esse rabão Joga, joga esse rabão Vai, joga esse rabão Joga, joga esse rabão Tem Moça da�ega E seuizão Vai, joga esse rabão Joga, joga esse rabão Vai, joga esse rapão, joga o sol desse rapão Pra ter você gostado amiga e os sonhos dos ladrões Alô moleque Jordi e Luiz, tamo junto a roupa Olha só com a boca da boca, mandou dizer Que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola do safadão E no final do baile não faz safado E no final do baile não faz safado E no final do baile não faz safado Tu na onda do lance é um lado baseado E no final do baile não faz safado Vai! 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 Vai Atenção mulheres ouvidas aí, bota a mão no joelho sensualizando e senta aí kika, imagina que você tá na foda, tá por cima do cara, tentando sensualizando, então senta aí kika mulinho! Feita a danção, o bagulho é doidão, trava essa puta, kika no safada, senta malvada, kika malvada, trava na p... A balinha aqui dos Fred faz você virar dançagem, tu pôr a pá vela é igual a putaria da Fredino! A partir de agora, mulher Vai descer, descer, descer Vai, vai descer Vai, vai descer Vai, vai descer Vai, vai, descer Vai, vai descer Desce Do jeito que você mexe minha mente A partir de agora Desce e sobe com a bunda Sobe e desce com a bunda Sobe e desce com a bob Desce com a bob Desce com a bunda Desce e sobe com a bunda Sobe e desce com a bunda Blog, dê-se com o blog, dê-se com o blog, dê-se com o blog Tá comendo, tá comendo Querem mais uma vez pra convidar geral? Valeu Sexta-feira na venta e em baile do cabeça dos pretinhos Socorro, o bagulho vai ficar de verdade, garantia disso Vai, 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 vai 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 Lá e descendo lentamente na rua Lá e descendo aí E esse é o meu chão, bonita! Comir a minha oceeta Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Não é devagar, vai sentar, não é devagar Vai sentar mais devagar, vai sentar mais sem parar Quando ela puxar, o portão de cá te calma, vai se quebrar Se você está assistindo a fé que eu não tenho O ritmo usado, lorátio Sempre trajado, no bolso, baló Sequentemente vai rolar o pente certo dos indicar Essa noite vai ser foda Seja aquela mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão com dela Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Chama ela pra foda Vamos, 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 vamos Chama ela pra foda Vamos, 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 vamos Chama ela pra foda Os amigos que brotam de PT, se não tiver de golpe ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça, de mel eu tô comendo várias tecas E ela vai, tá lá demais, não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola, está jereca com essa gamba, está de mel Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola, está jereca com o meu Deus Vai serасadão, dia de baile, então eu vou comparecer Vai chegar e voltar o pique porque a favela é lazer cabeça Os pente tocando, todas piranhas se soltam Não se mais tem que dar manta, a É de partir de agora Oン Ser Fofo Tenta, 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 Tenta Vai senta Tenta, 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 tenta Vai senta Tenta, 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 tenta Vai senta Tenta, tenta, tenta Vai senta Vai senta Falece é cimento do MC Nego Essa eu fiz pra as meninas Coreografia pra elas Pra dançar Faz a colegrafia Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo 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 Bunda pra baixo